A CIDADE NO BRASIL 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 ADYTAHAAMUNDARI YATULUKOTAGAT JAILRUPA VAHIEN �aNDAHANUizza Paten Mahasangarat Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 います o como se fosse a humanidade mas o que a humanidade parece que a humanidade não há problemas não há problemas e com um desafio não há problemas não há problemas não há muito em doenças Pudhuhaadru vadále anamata govayang bikkave sansaaru pubba koti na panyayati. Me manushyalo kipadila satpurishasrayak labapu nisah. Ape jeevite kauru taam gatte ne. Hebei ape tirisang átme kipadunanang. Ape tirisang bhawayakto lupatya labuwa nang. Tawad kaay balekin yukta satwe kapi akametuna tape jeevite aahareta ganma. Malakwanna pulluwaan? Kaatwa atalakwanna bheane. Tawad kaat satarapay ape maha gedharanang ape evagye tengvalu kocsjara meetra peripadila inna. Ed. Uetho dakki noona tarang. Badaginne vathura tibahave aapu satun. Hengi la indappu. Kimbullu evagye ma kotiyaan. Shingyaanvage satun. Badaginne vathura tibahari. que ele está fazendo um maligno que ele está fazendo um maligno que ele está vestindo um maligno م pun bun 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 abun bun 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 O que é o que é o que é o que é? o que se está fazendo com os animais de fazer? Ou se precisar de uma forma ou ainda não, Como é que se faz com os animais? Mas tudo isso, o que é que você pode fazer? A gente pode fazer isso, como você pode fazer um animador ou você pode fazer um animador? Então, o que é isso? Estamos conversando Para asachtas permanentes disponíveis É isso aí É isso aí Isso aí Não há nada, não há nada. o que? como você disse, você disse que era um grande de Deus então, você disse que os nossos homos sabe que ... ela é um grande de Deus ela não quer saber que o que eles não aceitam pois isso não é? você disse que os nossos homos sabe que ... ele disse que o que ele disse nossa, ele disse que ... Mas se a gente não se abençoe, porque não se abençoe o que a gente está vendo. A primeira coisa a gente tem que dizer a gente, que ele não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe, não se abençoe. O que é isso? I am talking like I am not in a vacuum that is in the water or in a water and in a water. I have no idea why I can't wait to see the lives and some people say speak is in the thinking Então, se você quiser saber o que é isso, você pode falar com esse nome. Você pode falar com ninguém, ou não. Então, você pode experimentar com a pessoa. 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 Ammai Tata e Dena. Como as uma das pessoas, se gente não忘are a fazer isso, não podemos ver que eles passaram por umwin. Falamos no rio, não podemos ver que eles passaram por um trabalho. Se não chegaram no rio, não chegaram no rio. Se não chegaram no rio, não chegaram no rio. O que é isso? 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 Dava-se, dava-se, moho-te, moho-te, ta-pa-re, ta-pa-re, a-spi-ll-ma-k-va-te-ne-ham-me-vila-a-va-k-de-ma Ape jee-vi-te-e-a-ayusha-te-e-ke-ge-vi-le-ay-anua Kav-da-kav-t-ta-ayusha-apho-gan-na-gan-na-ba-ya Innam-me-e-a-ayusha-ge-vi-le-ay-anu-go-te-manusha-lo-ke-e-a-ayusha-vita-ra-a-k-ni-ve-e-ge-vi-ne A-yem-e-te-ni-i-ng-me-re-le-ge-e-hi-ng-a-pe-e-se-e-ta-bal-va-t-t-il-a-manusha-lo-ke-e-t-e-e-n-na-p-u-l-u-a-ang Manusha-lo-ke-e-t-e-e-n-na-p-u-l-u-a-ang He-bya-y-ub-a-kal-pa-pa-na-kar-a-an-na E-manusha-lo-ke-e-t-e-g-e-t-e-g-e-n-a-k-o-te-a-buddh-sa-s-a-ne-e-t-a-v-a-o-r-o-d-u-ga-na-k-p-a-ra-na-ve-e-le-a-g-e-e-la-g-e-e-la Não há nada de dizer, não há nada de dizer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que? O que? O que é? 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 O que? 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 O? O que? O? O? O que? O que? O? 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 O?